Olá pessoal, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu estou aqui para mostrar 5 produtos de beleza que aumentam a minha autoestima e me fazem muito bem. Ficou curioso para saber quais são esses produtos? Então bora comigo que eu vou mostrar! O primeiro produtinho aqui é essas White Stripes da Oral-B, tá? Eu já fiz um vídeo falando como eu clarei os meus dentes em casa e eu vou deixar até no final desse vídeo, esse vídeo caso vocês queiram ver. E esse produtinho aqui, ele aumentou muito a minha autoestima porque eu fiquei com os dentes mais brancos, eu fiquei super feliz. Então com certeza ajudou bastante, nossa, muito bacana, fácil, prático, você coloca, espera um pouquinho, sabe? Não é tão caro, então, nossa, esse produtinho aqui aumentou a minha autoestima instantaneamente porque quem é que não quer ficar com os dentes bacanas, com os dentes brancos? Ainda mais a gente que trabalha com beleza, a gente está sempre passando batom, né? As pessoas estão constantemente olhando para os nossos dentes, a gente está fazendo vídeo. Então ter dentes bacanas e mais clarinhos, uau! Eu adorei muito! O segundo produto que eu coloquei aqui que aumenta a minha autoestima é creme para pentear. Pode ser, na verdade, qualquer creme, mas eu adoro, assim, como fica o meu cabelo quando eu passo o creme para pentear, sabe? O cabelo fica mais, assim, soltinho, fica mais fácil. Aí eu amo, tipo, autoestima total, porque eu adoro produtos para cabelo também. Eu escolhi esse daqui, que ele é de geleia real, ele é da L'Oreal, só que eu tenho outros também que eu uso, que eu gosto. Tem um noturno da Novex, que eu até já mostrei aqui. Eu gosto muito desses produtinhos, aumento minha autoestima na hora, porque eu passo assim, faço assim, sabe? No cabelo, ai, adoro. Outro produtinho que, assim, aumenta super minha autoestima é hidratante para o banho. E não só aumenta a minha autoestima, como assim, pela praticidade, sabe? Antes eu me sentia muito mal, porque eu não passava hidratante, eu tinha preguiça de passar hidratante, assim, fora do banho. E agora eu me sinto bem melhor, tipo, bem melhor, porque no banho mesmo eu passo esse hidratante. E ele é um hidratante que você usa no chuveiro mesmo, esse daqui é para pele normal e tem rápida absorção, diz aqui. E é bacana, tô curtindo, tá? Muito, muito, muito. Então você passa ele, passa o seu sabonete normal, né? Lava e tal. Ai você aplica o produto ainda no banho e depois enxágua, tá? E depois seque o seu corpo normalmente, como você já faz. Prático, bacana, me sinto melhor, porque não me sinto culpada por não usar hidratante, então... Autoestima, autoestima. Outro produtinho que, meu, assim, eleva a minha autoestima é iluminador. Vou até passar um pouco, eu tô usando esse iluminador aqui. Vou passar mais um pouquinho. Gente, eu adoro iluminador e eu acho que iluminador me deixa assim... Como que eu vou explicar pra vocês, assim? E eu acho que iluminador me deixa, assim, com cara de poderosa, sabe? Eu me sinto super iluminada, poderosa. Não sei explicar, mas aumenta a minha autoestima com certeza. Então eu coloquei aqui nessa listinha. Outro produtinho que aumenta muito a minha autoestima é batom vermelho. Porque eu me sinto poderosa, os meus lábios ficam em evidência. Eu acho muito bonito quando eu tô com batom escuro, principalmente vermelho. Eu acho que fica, assim, chamativo. Fica bonito, eu gosto. E tem aquela também contraste com a cor dos dentes. Os seus dentes ficam mais brancos quando você tá com batom escuro. Pelo menos eu tenho essa sensação. Enfim, eu gosto muito. Batom vermelho aumenta a minha autoestima. E você aí de casa, eu quero saber de você. Qual produtinho de beleza que aumenta a sua autoestima? Com certeza, pode ser que os seus sejam diferentes dos meus. Mas eu fico super curiosa pra saber. Até pra pegar umas diquinhas aí com vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, você já sabe o que fazer, não sabe? É só clicar em gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão. Aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um pouco. E você, gestora inscrito, um beijão. Fina paz. E até a próxima. Tchau.